Música Olá, Youtube! Música Vamos fazer um vídeo sobre o Reino Protista, que é para as aulas do NN News e o Professor Justino. O Reino Protista está classificado nas aulas do Profesor Oares. Essas características são que eles falam de ser autógrafos, ou seja, protistas que fazem fotossíntese e possuem clorofila. No entanto, existem outros tipos de protistas, que são odeteróbitos, que são os que são capazes de fazer fotossíntese e ser alimento de matéria orgânica. Alguns protistas possuem paredes celular, só abicáter, aapático e pode ser tanto ambiente marinho quanto ambiente de água doce. Os protistas podem ser classificados em três grupos, protozoários, algas unicelulares e algas pluricelulares. Mas nesse vídeo vamos falar sobre as algas pluricelulares. As algas não possuem tecidos e órgãos. Não tem raiz, caule, folha nem flor. Seu corpo é um talo e por isso são chamados de talococitas. Existem algas de diferentes formas e tamanhos. Elas podem ter a forma de filamentos, lâmidas e ramos. Assim como as algas unicelulares também são autócticas, podem ser encontradas tanto em ambiente marinho como na água doce. Em alguns casos, são os filiosos contundos, formando os líquidos. Seus principais representantes são algas verdes, algas pardas e algas vermelhas. A pergunta é, como elas lidam? Elas podem viver fixas ou pontuar na água. Nesse caso, existe bolhas que não as deixam apundar. Áudas são encontradas em mares, rios do lagoso, troncos e superfícies úmidas. Afinal, como é a sua reprodução? Os protistas se reproduzem pela bifersão. Assim como nas bactérias, a célula cresce. Tem esse número dividido em dois, depois é o reto da célula que se divide. Originando assim, duas células idênticas. E aí Tchau, tchau. Tchau.